O 13, dependendo do jeito que descolar, vai ficar bom. Só que o Baianinho é canhoto também. Tá longe pra ele ali. Vai, Baianinho de Mauá. Só o Brecô. Ele vai fazer a Francesa? Vai cortar o 13 e subir a Branca? Vai defender o 14. A Branca vai ficar lá. Na Francesa, na perfeição! Impressionante! Quem entende de sinuca, e até quem não entende, sabe que tipo de tacada foi essa. É mais de 3 mil de rating, superando Magnus Carlsen. E agora ele vai dar de bico. Não sei se é a melhor alternativa, mas o Baianinho tá na adrenalina. Ele vai tentar dar um bico no cobrinho. Adeu! Branca!